Música Caras Daniel, se não fosses o jornalista que és hoje, terias sido futebolista? Não, é ao contrário. Se eu pudesse ter sido futebolista, seguramente não era jornalista. Não, eu gostava muito de jogar a bola. Era assim, aquele sonho de miúdo. Entrei na faculdade e percebi que se calhar não tinha tanto jeito quanto se punha. Quer dizer, tinha algum, mas para ser o facto de alguém com uma grande carreira, talvez não chegasse. Digo, talvez, porque depois vi uma série de coches a jogarem em grandes clubes e eu podia ter tido uma oportunidade. As pessoas que jogam futebol alguma vez na vida ficam sempre com este bicho dentro. É um bocadinho como a música, como as artes. E o futebol é um prazer a mais na vida. É poder vir para um campo, partilhar, porque no fundo tem esta coisa. O futebol tem esta coisa de partilhar uma bola, partilhar um espaço. Partilhar a bola, diga o fato. É um encantamento, de facto. Há um encantamento disto do relva, a cor da relva, chegar a ver uma bancada, poder ver a bola saltar. Como um pouco na música, ouvir hoje um tipo de música, amanhã ou outro, de delhar umas coisas numa guitarra, de experimentar umas teclas, quer dizer, há coisas e toda essa parte percebes mais que eu. Mas enquanto música tem muito a ver com essa descoberta de um universo que já é mágico há muito tempo. Eu era fraco na música, mas estudei música há muitos anos. Mas cantas bem agora. Mas agora cantas bem. Todo um jeito. Estás a cantar bem, cara. Não, Carlos, cantas bem, cara. Tens que ir ver. Vai ver. Canta qualquer coisa, cara. Vai ver. Vai ver. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Tá aqui, cara. Vamos lá, cara.